A gente não tem, assim, calmo Para o lado do nosso nascente Porque em cima da nossa nascente Tem a lasbora deles ainda Onde pega água Pega veneno E quando chove o veneno corre tudo Para a água Então isso é a nossa preocupação também Que vem atingindo Ao lado tem a lavora De milho e de soja Então quando chove Cai tudo o veneno para dentro Da nossa nascente Então quem mora na divisa Já é contaminado pelo veneno Então a gente sofre De vários tipos A gente sofre O ataque aqui do Mato Grosso do Sul A senhora pode me dizer O que aconteceu com o olhinho dele Fica saindo uma aguinha Do olho dele Direto sim Ele tem um olhinho maior E o outro menor Tem a ver com isso? O médico falou que ele enxerga Dos dois olhos Não falou nada para o negro Até agora O que o outro A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu era criança, eu vivia bem na mata. A gente ficava na mata, tinha muito remédio, tinha muita madeira pra fazer a casa, a gente não precisava sair, nosso pai fazia a casa grande pra nós, tinha bastante remédio. E agora a gente está no limpo aqui. E agora a gente está no limpo aqui.